Canal Chakra Justo, vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal, mostrando para você ver que esse pavão azul já saindo da muda de pena, olha só como já está ficando bem bonito, pavão muito bacana, as penas da cauda já estão começando a aparecer aqueles olhos, conhecido como olhos da cauda, a fêmea está aqui, a fêmea geralmente tem o pescoço verde e o macho um tom mais azul, e a cauda também do macho é bem maior. Então vamos lá para a pergunta de hoje, que a galera sempre tem me perguntado a respeito dos pavões, quantos anos que um pavão pode viver, qual que é a expectativa de vida dos pavões, então vamos lá diretamente ao assunto, isso aí depende muito, não dá para dizer exatamente quantos anos que um pavão vai viver, mas a média da expectativa de vida dos pavões é de 25 anos, mas eu conheço um senhor aí que cria pavões há muitos anos atrás, e ele me disse que teve pavão que viveu 12 anos, por exemplo, e teve pavão que viveu 35 anos, então varia muito, depende muito dos cuidados que se tem com as aves, mas a média é de 25 anos a expectativa de vida dos pavões, isso aí depende muito dos cuidados, por exemplo, de 6 em 6 meses, tem que passar o vermífico para eles, vermifugar para matar os vermes, porque verme mata pavão, você deve variar a alimentação das aves, fornecer bastante verdura, menos alface, porque alface dá diarreia nas aves, pode enfraquecer, baixar a imunidade e matar as aves, você pode fornecer o meirão, couve, vários tipos de verduras, menos alface, fornecer o milho também, uma ração de boa qualidade, com boa proteína, com os níveis de nutrientes mais elevados, que os bichinhos precisam de bastante vitamina, água sempre limpinha, todo dia lavar os bebedouros, e você não deve criar os pavões com as galinhas, porque as galinhas tem algumas bactérias que matam os pavões, que para as galinhas não faz nada, essas bactérias praticamente já fazem parte das galinhas, mas para os pavões, mata eles muito fácil, e fazer a limpeza todos os dias, olha só como está limpinho aqui o chão, areia limpinha, todo dia, às vezes quando eu estou de bobeira aqui, até duas vezes por dia eu faço a limpeza, porque fezes é doença garantida na criação de pavões, tá certo? Um vídeo bem curtinho para você aqui no canal Chakra Justo, atendendo a pergunta do pessoal aí que me perguntou quantos anos que o pavão pode viver, isso aí, a média é de 25 anos, mas pode ter essa variação aí dependendo dos cuidados que você tem, pode viver muito mais que isso. Olha só o macho como que fica aí, já com a cauda aberta, já está praticamente aí quase iniciando a postura e a reprodução dos pavões. Então tá certo, muito obrigado, um abraço, se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal aí para você ser notificado dos novos vídeos, compartilhe também nas redes sociais para você dar uma força aqui no canal Chakra Justo, todo dia a gente vai mandando as novidades para você acompanhar com a gente aqui. Muito obrigado, um abraço aí, a gente se fala no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!